E aí ó engraçado amigos tudo bom eles são cheio de fazer eventos né corrida não sei o que aí fecha a rua ao trânsito que fica aqui ó hoje é sábado dia 5 dia de maio de 2017 amigos né 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 seu secretário dar o site né com todo respeito ao senhor né tanta praça de esporte aí que o promete que não cumpre assim ama fazer vento né evento de corrida evento ciclístico e fechando ruas né fechando avenida não porque vai ter campeonato vai ter esporte da entrevista lá né no programa lá do alto pimenta lá né esse debate é outro programa lá também tomar umas bronquinha lá também né amigos essas mídias as televisões também ah esquece as mídias confio também amigos é vou comentar muito não depois eu que sou chato eu que sou ruim né mas não sou um cara sou sou um cara que fala a verdade mas se você fala a verdade amigo você é perseguido você é o chato vai fazer o que o povo gosta de ilusão de mentir ilusão ao trânsito que fica a mandei muito trânsito tem sim campeonato de grande amigos é grande a cidade olha que ridículo que estão fazendo ridículo evento justamente aqui na aqui na glicério aqui na glicério amigos principal avenida no centro de campinas com muito trânsito e essa faixa de 11 vagabunda que o prefeito prefeitura fez faixa de ônibus vagabunda essa faixa aí isso não é fácil de ônibus não é né a situação que fica no centro a situação olha a situação que fica amigos me desculpa se eu fiquei muito tempo sumido no canal tá então só mostrar para vocês é isso aí a administração pública do Jonas né é isso aí amigos aí ó o trânsito que fica aí não para trás do outro ônibus beleza um abraço amigos com Deus aqui que ridículo fechando duas faixas da glicérion para fazer corrida de integração de coisa colô amigos um abraço